Boa noite pessoal, meu nome é Andris, vim hoje falar um pouquinho aí do nosso equipamento, da nossa presa e o que a gente costuma levar lá de equipamento. Tanto isso, primeiros equipamentos, de anzóis e vamos lá. Eu tenho aqui, olha, um kitzinho mostojo, que eu costumo levar algumas coisas para primeiro socorro. Tenho aqui ataduras, isso que é importante, né, caso alguém se machu, nós temos aqui para torções. Eu tenho também aquela ficha de microfone, que é para enrolar ali, parece que está bom. Esse aqui é um ibuprofeno, para dor, caso alguém leve alguma picada de maribondo, alguma coisa assim, é importante. Repelente para o meio da mata, é um frutinho, né. Temos também aqui bandens, uma porichina B, caso alguém fique resfriado. E esse aqui, pés canhão, tem uns anzóis, eu costumo já fazer uns empates ali e deixar pronto. Por exemplo, aqui eu tenho aqueles canudos, o pessoal vai brincar de picinho. Eu cortei um pedaço e aí eu fiz vários anzóis, já com uns empates e tirava aqui para ficar fácil. Eu já coloco aqui um desenroscador aqui na ponta, aí fica assim, ó, um anzol, um tacozinho e um desenroscador. Essa linha aqui, acho que é uma 0,040, para 11kg. Dá para brincar com esse anzolzinho aqui, né. Dá para pegar um vinho de ar, uma traíra. Mas apesar que para traíra, eu prefiro utilizar os... Eu prefiro utilizar as faixas de aço. Porque os dentes delas são muito louros. A piada, eu já estava cortando. No caso, a linha, não tem um traço assim, né. Tem nylon, né. Não gosto de aço, não. Aço é tranquilo. Não tem nenhum problema. Fumada, geralmente, não precisa ser muito pesada, tem estilo olívo. Tem rodondinho, tem trilhante. Trilhante, como eu preferi chamar. O que for, melhor. E aí, é o suficiente. São mais ou menos 45g. De ferramentas, tem um... Ah, tem as boias também, né. Dependendo do local, essa boia aqui já vem até com a chubada. Também com desenroscador aqui também. Em cima também. Aqui um engate rápido. E tem a boia normal. Na hora, a gente faz o que é forte precisa ali, né. De ferramentas, tem o... Alicate. Alicate de bico. Ele é inox. E serve para utilizar tanto no marco, no rio. Isso é importante, né. Vamos para tirar um zon. E para ajudar a gente fechar. Eu tenho um santa um zon também, que eu fiz. Ele tem uma voltinha na porta, assim. Tem que ir lá, ver o que tem que fazer pra fazer. E dá umas pequenininhas pra gente, e é acabado. E ele é vovó, né. Tem aqui também o... Esse abicacho aqui. Eu só uso de ver no bando. Porque é difícil pegar um peixe grande, né. Mas ele, se eu não me engano, se eu não me engano, ele é até 25 quilos. Então, se eu conseguir bater essa meta aqui, eu vou estar feliz. Uma hora eu vou ter que bater. Isso aqui é bem legal. Bem importante. Isso aqui é fundamental. Com esse kit aqui, praticamente, se a pessoa se perder na selva, se perder na mata, está praticamente feito. Para eu que acompanho os largados de seu lado, isso aqui é fundamental. É o macaquinho da Monomai. Daí com a balinha aqui. Ela tem uma lanterna. Ela tem aqui também, né, uma pedineira. Então, pá, pedineira. E ali tem uma lanterna aqui na frente. Ó, a lanterna. E aí ela linda ali. E fica perfeito. Ela também tem aqui no meio. O gato aqui tem um... Corta seta, corta aranha. Isso é algo que a gente tem que tomar bem afiado. Para cortar... Vívida, né, se necessário. Para você, gente, se não for muito pedido ali, né, ela é bem interessante. É um carnivetezinho bem completo, né. Tem lanterna, tem a faca, tem a pedineira, que é para fazer fogo. Bem interessante. Tem também o facão, né. Como nós vemos muito pelo meio do mato, esse facão aqui é o facão da Shibu, de aço. E é o meu chavãozinho, né. Ele é muito afiado, muito bom. Até cortei o dedo. Cortei em dois lugares com ele já, porque ele é novo. Comprei agora e não usei ele, não fui para a mata com ele ainda. Mas eu já tive outro desse daqui. Então, eu perdi o outro, mas esse aqui é muito bom. Então, por isso que eu comprei para fazer lenha, para abrir caminho na pata. É muito bom. Ele é muito afiado. Ele é bem pesado. Então, ele tem uma batida bem forte hoje. É interessante. E aí Valeu! Tu que é funk de verdade, vem com nós, é VUCAFUK Produções ou palhaça? Tô aqui curtindo meu passeio, cadê meu piloto, caiu na água Coisa boa, que tranquilidade, acabei de deixar o Roger Lilley lá na ilha E agora nós vamos voltar aqui, tô voltando aqui pro acampamento Aqui é o lugar onde a gente parou pra acampar, porque lá na ilha não deu pra ficar Já tinham ficado antes que a gente, então vamos ali dar uma olhadinha ali Um lugarzinho bem legal Estamos quase chegando aqui O rio tá uma maravilha, tá uma piscina Amanhã de manhã, provavelmente antes de eu ir embora, vou tomar um banho nesse rio Tá muito bom mesmo Ali tem uma cadeirinha que a gente deixou Já tem umas linhas na água Desculpa aí Com o atrapamento, tá aí ó Ó tem um pássaro lá Muito legal, muito interessante Vai vendo acompanha a gente Vai vendo acompanha a gente É um bom lugar, achamos uma prainha aqui excelente Um lugarzinho pra botar barraco Jogar a linha E os peixes tão pulando aqui na frente Tem umas brancas bonitas Vai ser boa a pescaria Fala aí Roi Fala aí Roi Agora vamos arrumar os equipamentos pra pegar os peixes Valeu Final de tarde, acampamento aí Já tá armado aqui O gareiro ali tá Tentando a água Tomar café Tentando a linha Barracuinho Vou lá dar uma olhada na vara Porque tá puxando lá Tem que ter algum peixinho E o Rocha tá no lambari Quantos já Rocha? Dois minutos Quantos? Cinco Eita bom Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brinde bom Vai Vamos ver se vai ficar de nada Tá tranquilo Mas tá favorável Será? Vou dar um pause Minha sorte tá limpando aqui os peixes Tirar as cabeças Ah, o que deu pra mostrar isso aqui Peixinho bonito Esse aqui não é a cabeça desse Mas é... Deu uns cinco queninhos de peixe Vou mostrar isso Aí, ó Esse aqui Tem umas cabeças aqui dentro Aqui, ó Hoje deu só uns peixinhos bonitos Valeu Era isso aí, pessoal As traíra Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Que, que, uh, uh